Trabalhando junto com o Teamcenter e o Teamcenter Express, o Solid Edge ST4 adiciona novos recursos que permitem seguir processos mais eficientes e consistentes ao incorporar dados multicad nos projetos de montagem do Solid Edge. Neste exemplo, vamos incorporar a submontagem de um painel de controle que foi projetado por um fornecedor externo em um formato CAD de terceiros em nosso projeto de cortador de grama. Começamos usando o Structure Manager no Teamcenter Express para examinar a montagem existente do painel lateral. Depois, colamos a submontagem do painel de controle na estrutura de montagem do painel lateral. A submontagem é adicionada à estrutura de montagem e também é exibida graficamente em um local padrão no Viewer Panel. Os modelos 3D de soluções CAD de terceiros são convertidos automaticamente no leve formato JT para aumentar o desempenho do projeto de montagem e manter a precisão geométrica. Agora, fechamos o Structure Manager e usamos o Explorer Panel para selecionar a submontagem atualizada do painel lateral. Clicar duas vezes abre a montagem no Solid Edge. Uma caixa de diálogo confirma que uma nova submontagem foi detectada e que a montagem do painel lateral será eliminada do Teamcenter Express e, portanto, não pode ser modificada. Ativamos a submontagem para usar a geometria de seus componentes a fim de posicioná-los corretamente. Podemos usar faces e bordas da submontagem do painel de controle que foi modelada em uma solução CAD de terceiros para posicionar essa submontagem com precisão em relação à geometria semelhante do painel lateral que foi modelado no Solid Edge. Constatamos que os locais dos furos na submontagem do painel de controle não estão alinhados com a furação do painel lateral. Neste exemplo, decidimos alterar o local dos furos no painel lateral para resolver o problema. Novamente, podemos consultar a geometria dos dados CAD de terceiros para concluir essa edição com precisão. Outro benefício desses novos recursos é a sinalização automática das alterações futuras nos dados CAD de terceiros para o usuário do Solid Edge sempre que a montagem for aberta. Examinamos a montagem para verificar se concluímos as modificações necessárias e depois salvamos a montagem completa. Durante a operação de salvamento, o TeamCenter Express detecta que foram feitas alterações na montagem e exibe uma caixa de diálogo para o usuário confirmar que a montagem será atualizada no banco de dados. Isso garante que todas as alterações sejam capturadas e fiquem visíveis para os outros usuários. O que é 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 o que é?